O Inep ainda não divulgou o número de candidatos eliminados no Enem 2016. Não aguardar em sala de provas de uma hora da tarde até uma e meia quando elas são iniciadas é um dos motivos para a eliminação. Outro motivo é portar qualquer equipamento eletrônico e de comunicação após passar pela verificação de segurança. Neste ano, pela primeira vez, o Enem contou com um sistema biométrico para aperfeiçoar a segurança. O Inep informou que foi um sucesso e que continuará adotando esse sistema nos próximos Enems. Não perca logo mais todas as questões do Enem 2016 comentadas ao vivo às 7h30 da noite no Hora do Enem.